O motivo da minha presença neste local É justamente como muitos brasileiros protestando contra a grande corrupção que esse país passa Nós estamos cansados de ver tanta roubalheira De eles esfregarem na nossa cara que eles estão roubando Que eles estão fazendo o Brasil entrar num buraco sem saída A gente está aqui e a gente não aguenta mais ser feito de palhaço Esse país é um grande ciclo e a gente não aguenta mais esses corruptos sambarem na nossa cara O protesto é contra a corrupção, dignidade nós queremos Fora Dilma e o PT também, esse é o nosso motivo de estar aqui Estamos cansados de tanta corrupção, estamos cansados de uma quadrilha coordenando esse país Precisamos tirar esse pessoal, precisamos gerar regreza, precisamos mudar tudo É só assim que nós vamos para frente O que trouxe a gente aqui é essa vontade, essa decepção, essa desilusão Que nós estamos vivendo no dia a dia no Brasil É simplesmente uma necessidade que a gente tem de melhorar a situação do país Não pensamos apenas individualmente Temos que combater a injustiça, é da injustiça que surge toda a desigualdade E é inconcebível que nós mantenhamos políticos roubando dessa forma 300 milhões de reais por dia, 100 bilhões de reais por ano Então nós estamos aqui para resgatar o poder E o poder é do povo Terra adorada Entre outras rio, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe Gentil, pátria amada Será Brasil? O Chile é o time de 60 anos E é o time de 90 anos E tem o tempo do povo E tem o tempo do povo Da nossa camada amada Não vêem o tempo do povo A gente tem o tempo do povo E tem o tempo do povo E tem o tempo do povo